Olá pessoal, eu sou Ana Cristina Bispo, enfermeira da SESAB, ator na Escola de Saúde Pública da Bahia. Viemos aqui falar sobre o protocolo de manejo clínico do coronavírus na atenção primária à saúde. O protocolo do manejo clínico do coronavírus na atenção primária à saúde nas recomendações em grupos especiais. Quais são os grupos especiais? As gestantes e puérparas e pessoas com 60 anos ou mais. Gestantes e puérparas. Até onde as evidências atuais indicam, gestantes e puérparas não possuem risco individual aumentado. Contudo, medidas devem ser adotadas para a proteção da criança. Gestantes e puérparas têm maior potencial de risco para desenvolvimento de síndrome respiratória aguda grave por síndrome gripal decorrente do vírus da influência. Nas gestantes, temos que ficar atentos à queixa de dispineia, que deve ser valorizada na presença da síndrome gripal. Na saturação, SPO2 menor que 95%. Oxigenoterapia, monitorização contínua e encaminhamento hospitalar se faz necessário. Gestantes e puérparas, mesmo vacinadas, devem ser tratadas com antiviral. O fosfato de Ocetamivir ou Tamiflu, visando a redução da morbimortalidade materna. Nas gestantes, ainda, o exame radiológico em qualquer período gestacional, quando houver necessidade de averiguar a hipótese diagnóstica de pneumonia, poderá ser realizado. A elevação da temperatura na gestante, ela deve ser sempre controlada com antitérmico, uma vez que a hipertemia materna determina lesões no feto. A melhor opção é o paracetamol. Nas puérparas, manter a amamentação, manter preferencialmente o binômio em quarto separado, manter distância mínima do bicho do recém-nascido e mãe de 1 metro, orientar a realizar a etiqueta respiratória, orientar a higienização das mãos imediatamente após tocar nariz, boca e sempre antes do cuidado com o recém-nascido. Continuando com as puérparas, orientar o uso da máscara cirúrgica durante o cuidado e a amamentação do RN. O profissional de saúde, ao atender a puérparas e RN, deve seguir as orientações de precaução padrão e gotículas. Caso a puérparas precise circular em áreas comuns da casa, utilizar a máscara cirúrgica. Temos aqui a tabela das recomendações para gestantes e puérparas com síndrome gripal e risco para a COVID-19. gestante, mesmo podendo representar a manifestação fisiológica da gravidez, a queixa de dispneia deve ser valorizada na presença de síndrome gripal. Em pacientes com sinais de agravamento, incluindo SPO2 menor que 95%, considerar o início imediato de oxigenoterapia, monitorização contínua e encaminhamento hospitalar. Gestantes e puérparas, mesmo vacinadas, devem ser tratadas com antiviral, fosfato de acetame vin, tamiflu, na dose habitual para adultos, indicado na síndrome gripal, independente de sinais de agravamento, visando a redução da morpemotalidade materna. Não se deve protelar a realização de exame radiológico em qualquer período gestacional, quando houver necessidade de averiguar a hipótese diagnóstica de pneumonia. A elevação da temperatura na gestante deve ser sempre controlada com antitérmico, uma vez que a hipertemia materna determina lesões no feto. A melhor opção é o paracetamor. Puerparas, manter a amamentação, manter preferencialmente o binômio e quartos separados, manter distância mínima do berço do RN e mãe de 1 metro, orientar a realizar a etiqueta respiratória, orientar a higienização das mãos imediatamente após tocar nariz, boca e sempre antes do cuidado com o RN, orientar o uso de máscara cirúrgica durante o cuidado e a amamentação do RN. Profissional de saúde, ao atender a poerpra e RN, deve seguir as orientações de pregação padrão e gotícula. Caso a poerpra precise circular em áreas comuns da casa, utilizar a máscara cirúrgica. E nas pessoas com 60 anos ou mais? Pessoas idosas com 60 anos ou mais possuem risco individual aumentado para a síndrome gripal e risco de complicações graves para o COVID-19. A atenção especial deve ser adotada nas particularidades da avaliação e conduta dessa população. Pessoas com 60 anos ou mais idosos com doenças crônicas devem ser monitorados para que permaneçam compensados, devendo ser considerados prioritários para avaliação clínica imediata. Atentar para assinar de alerta incomuns, tais como confusão mental aguda, agitação, sonolência, prostração, desconforto respiratório, ausência de febre, dificuldade de ambular, quedas, ingesta alimentar diminuída, disfagia, incontinência, a maior propensão para desenvolver taquipneia. Taquipneia é um sinal precoce de infecção respiratória em doses. A frequência respiratória maior, 24 RPM. Há maior atenção à possível ocorrência de anósmia, que é a diminuição ou perda absoluta do olfato, considerando a maior propensão a déficit sensorial em doses. Provável maior incidência de delírio, bem como confusão mental. Em vigência de infecções é possível a ocorrência de crises epilépticas em pessoas com menor reserva cerebral, como idosos com atrofia cerebral importante. Muitos idosos, principalmente de instituições de longa permanência para idosos, têm demência, histórico de AVC ou outros problemas de saúde que podem mascarar as manifestações da infecção por COVID-19. Assim, qualquer mudança significativa no estado clínico em relação à linha de base desses idosos, sem explicações imediatas, podem ser causadas pelo COVID-19. Pessoas com 60 anos ou mais, orienta-se aos profissionais da atenção primária de saúde, priorizar o atendimento domiciliar aos idosos, mais vulneráveis como os acamados, orientar idosos e familiares para a restrição de atividade de convívio social, como grupos, mesmo terapêuticos, como reuniões em igrejas, clubes, etc. Pessoas com 60 anos ou mais, as equipes da atenção primária de saúde também devem permanecer atentas às moradias coletivas, aos abrigos, residências terapêuticas, repúblicas, instituições de longa permanência, monitorando-as frequentemente, bem como fornecendo informações e orientações sobre formas de evitar o contágio no ambiente compartilhado. Muito obrigada. Qualquer dúvida, estamos à disposição.